Goianira na língua tupi significa terra de buracos. Se não é, as ruas da cidade dizem que sim. Ou você acha que esse estrago aí é velho? Nada. Pouco tempo que eles asfaltaram isso aí? Tem pouco tempo. É só casquinha de ovo mesmo ali, você pode olhar aí. Essas lindezas de crateras estão no setor Jardim Imperial. Mudamos um pouco a paisagem, ainda em Goianira. E olha eles aí! Imagina todo dia tendo que passar aí. Vocês viram o ônibus aí entrar e saculejando para cima e para baixo? É a rua L13, no Lago Azul 2, aqui em Goianira. O bairro existe há sete anos e nunca arrumaram isso aqui não. Agora o Danilão aqui, que mora aqui nessa casa aqui, está melhorando a calçada. Está colocando aqui uma brita. Vai adiantar alguma coisa, Danilão? Não vai adiantar nada, né? Porque quando o carro entrar aqui, vai sujar tudo lá dentro de novo. Onde é que você está gastando essa calçada aqui? Aqui já foi para... Aqui já tem uns dois mil reais aqui, né? Jogado fora aqui, por causa que a lama vai sujar todinho já. Nossa, dois mil reais e a prefeitura podia pelo menos fazer a parte dela ali, né? Se asfaltasse aquilo ali, não vinha lama para você, nem poeira? Isso, não vinha. Nem rumo eu vou rebocar, né? Porque vai rebocar, vai ficar igual o da vizinha, todo chapiscado de lama. Você vai deixar aquela decoração ao natural? Lama? Isso, vai pintar de lama, né? É, né? É, vai ser pintado de lama. Coianira. As famílias de sua terra têm que conviver com isso. Como é que ela chama? Luana. Quase que cabe a Luana dentro daquele buraco ali, né? É. Todo dia tem que passar aqui? Todo dia tem que passar aqui. Pelo menos agora não tem poeira. Tem poeira, não. Mas tem lama. Tem lama. Tamo aqui na L13, no Lago Azul 2, com dois moradores aqui da cidade. Tá feia a coisa aqui, não tá? Muito, muito feia. É. Será que, assim, existe uma possibilidade do prefeito não conhecer onde é que é o Lago Azul? Ah, acho que não. Ele conhece? Conhece. Ele veio aqui pedir voto? Ixi, demais a conta. Veio, veio. Bom, então é o seguinte, a L13 nós já falamos ali com o Danilo, né? Que tá colocando, fazendo uma calçadinha lá, esse buraco todo aqui. Agora, sabe pra que que serve aquele laguinho ali? Já brincado de patinho? Não. Patinho é o seguinte, a gente pega essa pedra aqui, ó. Entendeu? E vamos lá, hein? Primeiro vai ser eu, depois vocês. Chega mais perto aqui, gente. Então vamos jogar isso aqui pra ver se isso vai quicar na superfície, ó. Olha lá. Aê, vocês agora. Aê, boa. Aê, prefeito. Descobrimos. Um lugar pra brincar de patinho até que o senhor arrume, beleza? É, e problema aqui, não para não. E aí, pessoal, nós estamos na mesma região, só que agora na esquina da L9 com a L12. E essa nojeira aí, que é um esgoto a céu aberto, eu vou falar aqui com o Camilo, que é aquele rapaz que brincou de patinho comigo e tá pagando pato aqui no Lago Azul. Há quanto tempo tem isso aqui? Há já um bom tempo e é frequente. É, sempre nesse período que começa a chover, começa a aparecer essa nojeira aí. Sempre, sempre, viu? Escorre pra onde, hein, Camilo? Olha, ele escorre aqui e desce em direção aqui ao lago. Aqui embaixo aqui é o lago municipal. E quando chove, esse esgoto aí desce tudo em direção ao lago municipal. Goianira vai escrevendo outros significados. Terra abandonada ou uma terra à procura de um prefeito. O que você acha que está acontecendo com a administração? Perdeu a mão ou não? Eu acho que ele não tem mão, viu? E também não tem assessoria não, porque se ele tivesse, ele estaria vendo essa situação que anda a cidade, né?